Galera, a gente está vendo um pirarucu agora. Pirarucu grande. Pirarucuzão. Nossa, não dá nem para ver a velocidade do bicho. Oh, ele está pensando que vai ganhar sim, mas vê ele. Cadê o pirarucu agora? Vai rua, tira ele da água. Ele está errando a bocada. Não, não. Será que esse é o barulho da boca dele batendo? Eu acho que a gente põe ele a bocada, tá? Nossa senhora, mano. Olha isso, galera. Tamanho do bicho. Oh, pegou, pegou. Caramba. Olha aqui. Ele tirou o peixinho, olha. Nossa senhora. É pesado? É. Olha o peixinho dele. Olha. Tamanho do bicho, velho. Olha os macaquinhos, galera. Mano, eles vão pular na junta. Olha, um bando de macaquinhos, velho. Caraca. Cuidado. Eu falei que eles estão com wi-fi lá. Olha isso, galera. A gente está agora... Olha o macaquinho aqui atrás de mim. A gente está no meio da floresta agora. Tem uma inscrição. Gente da... Gente da cidade no mato é assim, né? Eles vão atacar nós. Ferrou. Olha. Agora foi no meio do cara. Veio a gangue inteira. O macaquinho. Mua. Jacarézinho. Aqui, olha. Olha o meu celular, meu bem. Olha. Ali, olha. Do João dá pra ver melhor. Olha. Vem aqui, olha. Lá, tá vendo? Olha o jacarézinho, gente. Olha o jacarézinho. Olha o jacarézinho. Olha o jacarézinho. Eu tô com o João Caetano Ah, tá bom, filho Você que vai ter que pagar pra mim Mano 150 Mano, nem achou você que ele é mais top de Curitiba 150 reais, mano Eu vou embora daqui Ele tá chocado Eu vou sair correndo daqui, velho Tá doido E agora a gata já tá o quê? Pronta Pronta porque a gente vai conhecer a casa da minha irmã Né, vida? Sim, vamos conhecer ele e vamos sair também É Caraca, mano Mano, parece que vai falar Não, vai, vai aí Vê na pontinha Isso, mais um pouco Caraca, muito grande também Agora volta pro negócio Parabéns pra você Presta data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vida Viva a Lucy I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied